E na linha do embate ideológico, senhor ministro, eu tenho aqui várias matérias onde vossa senhoria se expressa pelo marxismo cultural, de elogios esse intelectual, Olavo de Carvalho, fenomenal, respeitoso, qualificado, que todo mundo conhece, que só fala palavrão e agride todo mundo, mas também tenho aqui uma matéria que eu deixo aqui para vossa senhoria confirmar publicamente. Que o atual ministro, Abraham Wentraub, gosta de dizer abertamente que comunistas merecem levar bala na cabeça. Eu estou aqui, ministro, eu sou comunista. Eu quero saber se vossa excelência confirma essa afirmação que nós merecemos tomar bala na cabeça. E por fim dizer o seguinte, ministro, o senhor diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro, que é privatizar o ensino público brasileiro. O único pedido que este plenário pode fazer, talvez pedido não, é exigência. O senhor saia daqui e peça demissão do seu cargo de ministro da educação desse país. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E aí